O federal que matou um e feriu três imposto de combustível tem prisão preventiva decretada. Justiça determina que DENIT explique o abandono das praças de pedágio no Paraná. Olha o perigo, adolescente de 14 anos leva revólver para a escola. Longa as filas no penúltimo dia para regularizar o título de eleitor. No interior, vereador que teria agredido mulheres tem mandato cassado. E ainda pais ficam chocados com músicas usadas em apresentação do Dia das Mães. É agora no Rit Notícias. Em uma audiência de custódia no início da tarde, foi decidido que o policial federal que matou um homem e deixou três pessoas feridas após abrir fogo em um posto de combustível em Curitiba seguirá preso. Vamos então conversar ao vivo com a Beatriz Frener que está acompanhando o caso porque após a decisão ele já foi inclusive transferido da superintendência da PF. Né, Beatriz Frener? Boa noite. Exatamente isso, escola. Boa noite para você e para todos. A audiência foi no Fórum Criminal de Curitiba. E o então policial federal, Ronaldo Massuia da Silva, de 43 anos, teve a prisão preventiva decretada. Com isso, ele foi transferido logo depois dessa audiência da sede da superintendência da Polícia Federal, onde estava detido, para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Antes disso, motoristas de aplicativo fizeram um protesto com buzinaço na frente da superintendência da PF. Isso porque das três pessoas que ficaram feridas na madrugada de segunda-feira, quando o policial abriu fogo dentro de um posto de combustíveis aqui de Curitiba, das três pessoas feridas, dois são motoristas de aplicativo que estão internados em hospitais aqui de Curitiba. Uma quarta vítima não resistiu aos ferimentos, morreu no local. O fotógrafo André Muniz Fritoli, de 32 anos, o sepultamento foi hoje pela manhã. A defesa do policial federal disse que ele não tinha consciência dos atos no momento em que cometeu aqueles disparos e tentou que essa prisão preventiva fosse domiciliar, o que não foi possível, não foi aceito pela justiça. Já a Polícia Federal também se manifestou por meio de nota, dizendo que abriu um processo para investigar a situação internamente. A nossa equipe teve acesso a imagens da câmera de segurança do posto de combustíveis que mostram o momento de toda a situação e, inclusive, comprovam que as vítimas desses disparos não tinham nada a ver com a situação. Os detalhes a gente vê agora na reportagem. A discussão entre o policial federal Ronaldo Massuia da Silva e dois clientes começou na fila do caixa. Ele empurra duas pessoas e é agredido. Em seguida, as cenas fortes e revoltantes. Tivemos acesso às imagens que mostram o início da confusão. O policial já parece agitado e provoca o segurança do comércio. Clientes ficam indignados com a cena e resolvem defender o segurança. Em todos os momentos, a namorada do policial tenta contê-lo. Ronaldo Massuia empurra dois clientes. Eles reagem. O policial é agredido com três socos. Ele é expulso do posto por um dos clientes. As imagens revelam que Ronaldo ficou apenas um minuto do lado de fora. Ao sacar a arma, o primeiro tiro é contra a porta de vidro. Note que ela quebra e o policial federal reaparece. Em seguida, aponta a pistola para os clientes e dispara. Os dois clientes que são empurrados e agridem o policial federal não ficaram feridos. Um deles se escondeu na cozinha da lanchonete na loja de conveniências. O outro correu e pediu ajuda para amigos que moram perto do posto. Os dois, segundo testemunhas, ficaram revoltados com as ofensas de Ronaldo Massuia contra o segurança. O agente da Polícia Federal atirou em quatro pessoas. Uma delas morreu momentos depois. Ele sai da loja tranquilamente. O policial urina no estacionamento do posto. Ele senta, ainda no pátio, e vê a chegada de policiais militares. Em seguida, é imobilizado e preso. Ele se recusou a acatar as ordens da equipe, mas daí foi feita a mobilização dele e retirada a arma de fogo. Um adolescente...